Você sabia que o objetivo do funil de vendas não é vender? Pois é, né? Um pouco contaditório, mas eu vou te explicar o porquê e tentar mudar um pouco da mentalidade que a maioria das pessoas tem em relação aos funis. Combinado? Bora lá! Então, aqui é o Victor falando de ir para mais um vídeo e vamos analisar agora um ponto importante que eu vejo em relação ao funil. Muita gente olha para um funil de vendas e fala se ele está bom ou se está ruim com base nas vendas. E, de certa forma, faz sentido, né? O funil de vendas tem que vender. Mas quando a gente olha num olhar mais macro, a gente perde um ponto importante que é entender que o funil tem diversas etapas, diversos pontos de contato, diversos momentos em que você tem que mover o seu lead de uma etapa para outra. Então, vamos imaginar, um anúncio tem que jogar para a página de captura, página de captura tem que jogar uma página de obrigado que tem uma oferta, da página de obrigado que tem uma oferta tem que jogar para um upsell para vender outro produto, desse upsell e jogar para um segundo upsell que é vender um outro produto e, assim, você terminar com o obrigado se ele adquirir todos os três produtos que você ofereceu, beleza? Então, esse é um funil de vendas básico, um funil de vendas muito interessante que eu gosto bastante, ok? Beleza. Agora, a gente tem que analisar o seguinte. Quando você olha e fala, putz, o funil não está vendendo, o funil está ruim, o objetivo do funil de vendas, ele é muito mais do que só vender. Você tem que olhar o objetivo dele por etapas. Você tem que entender que o anúncio, a pessoa, ela vai da página do anúncio, vai do Facebook Ads para a página de captura. Então, aí, pode ser que esteja o erro, esteja o gap. Putz, o clique está saindo muito caro, ou então o CTR está baixo, ou ainda, sei lá, não estou conseguindo atrair o público certo. Então, o erro do seu funil de vendas pode estar ali. Se você, às vezes, mexer no anúncio, todo o restante vai fluir e você vai fazer um funil de vendas que não vendia vender. Então, olha uma simples mudança como ela pode acarretar numa diferença entre prejuízo e lucro. Não, beleza, o anúncio está bom. Foi a página de captura. A isca não está legal. A pessoa não entende por que ela tem que te fornecer os dados de contato dela. Ela não acha relevante o que você está oferecendo de graça. Enfim, várias coisas que você, às vezes, não está percebendo e que estão influenciando no seu funil. E aí, você está com uma taxa de captura, uma taxa de inscrição na sua página de captura de 10%, enquanto uma média de mercado é entre 30% e 50%. Poxa, aqui está o erro. Às vezes, se você fizer sair de 30% para 50% de conversão, você vai fazer cinco vezes mais pessoas se inscreverem. E aí, de uma hora para a outra, um funil que está dando prejuízo vai estar te deixando milionário. Entende a diferença? Então, esse é um ponto que eu vejo que muita gente acaba deixando de lado. É falar assim, o meu funil não está funcionando. Eu escolhi o funil errado. Eu não devia ter escolhido esse funil para o meu negócio. Na verdade, esse funil é perfeito para o seu negócio. Ele só não está alinhado em algum ponto específico. Beleza, a pessoa foi da página de captura para a página de obrigado. E lá você oferece um produto. E às vezes, esse produto não está vendendo. As pessoas não estão comprando. O produto é ruim? Não. Às vezes, você não está sabendo expressar. Não está usando uma boa copy. Não está utilizando argumentos persuasivos. Não está tendo um bom convencimento. E assim, você não está conseguindo o resultado que você espera. Então, se você melhorar aquela página, você vai fazer o seu funil que não vendia, agora passar a vender mais. E assim, você vai ganhar mais grana. E com mais gente comprando o seu produto, mais gente vai para o upsell, vai gerar mais vendas. E no fim, você vai ter triplicado, quadruplicado suas vendas e está ganhando muito mais dinheiro. Então, antes de você entender o objetivo do funil de vendas é vender, ele é vender de certa forma, lógico. Só que o objetivo do seu funil tem que ser pensar por etapas. O objetivo do funil tem que ser fazer a pessoa passar por cada um dos pontos com maestria. Se você fizer isso, você vai conseguir ter ótimos resultados. Recentemente, eu estava trabalhando num funil novo e eu estava quebrando a cabeça. Por quê? O anúncio estava funcionando certinho. A página de captura, uma conversão altíssima. Eu pensei, putz, está lindo, mas por que eu ainda não estou tendo lucro? Eu reparei que a página de obrigado, a página de oferta estava ruim. Então, eu reformulei toda a página. Assim, eu mudei completamente. E de uma hora para a outra, a conversão explodiu. Por quê? Porque eu troquei a página de oferta. Então, eu fiquei a página de oferta. Coloquei um upsell. O upsell não estava vendendo, não estava. Eu pensei, putz, eu tenho que arrumar esse upsell. Fui lá e arrumei. Arrumei o upsell, mudei o funil e aí o funil, então, passou a funcionar. Então, de um funil falido, de um funil quebrado, passou a sair coisa boa. Logo, o seu objetivo ali é analisar cada um dos pontos de contato para você melhorar cada uma das etapas, as que estão mais fracas, que não estão dando o resultado que a gente espera. E assim, você vai obter mais grana no fim da régua. Tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha entendido essa questão, essa mentalidade. Quanto mais micro você conseguir olhar para o seu funil, melhor. Às vezes, você está usando e-mail. A pessoa não comprou, você tem o contato dela, você passa a enviar e-mails. Então, olha esses e-mails. Taxa de abertura está boa? Taxa de clique está boa? Se a taxa de abertura está baixa, você tem que aumentar essa taxa, melhorar a sua headline, melhorar o título do e-mail. Se as pessoas estão abrindo e não estão clicando, é porque você não está escrevendo um texto atrativo dentro do e-mail. Então, você tem que mudar o texto dentro do e-mail. Aí, você tem que analisar. Putz, estou mandando pouco e-mail. Se eu mandar 5 e-mails, 7 e-mails, 10 e-mails, se eu aumentar, será que vai melhorar meus resultados? E aí, a gente entra na questão de teste. Então, se a gente olhar no ponto simplista, de que o objetivo do funil de vendas é vender, se não está vendendo, está ruim, a gente perde todo esse lance que é analisar todas as etapas e, beleza, o objetivo dele, que é mover a pessoa de uma etapa para a outra, está dando certo? Se isso não está dando certo, não tem como você falar que o funil de vendas é ruim. Na verdade, ele só está mal feito, tá bom? Mal estruturado, ou então mal escrito, não está com uma cópia boa. Podem ser várias variáveis que aí só você pode analisar ou então um mentor ou alguém que esteja te ajudando. Qualquer dúvida, só falar, estou à disposição. Aqui embaixo vai ter um link para você baixar um e-book grátis, o Copy Motivators, e nesse e-book eu te mostro os motivadores humanos por ter toda a decisão e aí você vai entender como que você pode melhorar a conversão do seu funil a partir do Copywriting, tá bom? Um forte abraço, eu te espero por lá. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.